4. Passava das 10 quando consegui chegar ao hotel, as rodinhas da mala zumbindo atrás de mim, conforme eu atravessava o lobby. Não havia muita gente na recepção àquela hora da noite, apenas dois caras conversando nos largos sofás negros, outro lendo o livro próximo à mesinha de canto, uma mulher trabalhando em algo importante e seu laptop no bar, e um casal relaxando com um drink ali perto, de modo que não tive problemas ao fazer o check-in. Quer dizer, estamos com a capacidade máxima de hóspedes, senhorita Melissa, alegou a repcionista analisando atentamente a tela do computador. Não estou encontrando sua reserva, mas eu fiz hoje na hora do almoço, por favor, eu tive um dia e tanto, só quero um lugar para deitar, aceita ter um canto na governança. Escurei a bolsa no balcão, os ombros rígidos, feito uma tábua, só não me manda embora. De maneira alguma, ele se apressou ansioso. É que hoje é meu primeiro dia e estou familiarizando com o sistema. Ah, aqui está. Soltei um suspiro de puro alívio cinco minutos mais tarde, ao envolver os dedos no cartão do quarto, número 221. Quando entrei no elevador, a caminho do segundo andar, sentia cada músculo tensionado. A ardência no centro do peito, que se intensificava com o passar dos segundos. Eu me esforçava para me concentrar nos movimentos do meu corpo e manter a mente em branco. Se não pensasse, não teria que lidar com os problemas, só com os ecos da dor. A visão da cama aqui, no centro do quarto amplo, quase me fez chorar. Deixei a mala ao lado da porta mesmo e me estirei no colchão fofo, usando um pé para descalçar uma das sandálias. O aroma de limão e vapor espirra a lava pelo cômodo, dando a mobília escura e ao tom cinzento das paredes um aspecto mais acolhedor e quente. Abafado, na verdade, soltei da cama ao ouvir a porta do banheiro se abrir e me abaixei para pegar o sapato, segurando-o, feito uma arma. Um homem alto e forte saiu de lá, secando o cabelo, totalmente nu. Gritei tanto que minha garganta arranhou, assustando o cara. Nicolas, percebi com desespero. Cacete! Ele exclamou, se apressando para envolver a toalha nos quadris. Que diabos você está fazendo no meu quarto? Perguntou o corado. Meu rosto também pegou fogo. O que você está fazendo no meu quarto? E pelado? Tão pelado, tudo o que lhe cobria o corpo era uma fina camada de pelos escuros, sombreando o tórax em todos os lugares interessantes e algumas gotículas de água. Sua pele estava ligeiramente avermelhada com o calor remanescente do banho. Devia estar realmente quente naquele banheiro, porque caramba, até eu comecei a transpirar e ofegar. Por que você está pelado no meu quarto? Repeti, um pouco mais firme. O que você está fazendo invadindo o meu quarto desse jeito? Enfiou a ponta da toalha no cos do envelope que criara ao redor dos quadris. E de que adiantava, a imagem de segundos antes teimava em dançar em frente a minha retina, sobretudo ou nada modesta. Fico lisonjeado com atenção, mas não estou interessado. Ele resmungou de cara amarrada, me salvando dos meus próprios pensamentos. Mas então compreendi o que ele disse e empurrei o constrangimento para o lado, empunhando a sandália que ainda segurava. Eu é que não estou interessada em você, nem um pouco. E esse é o meu quarto. Puxei a chave de cima do edredom branco para que ele visualizasse os números. Se meus dedos parassem de tremer, talvez ele conseguisse. Você está dentro dele e quero que saia agora. Não vou alugar algum. Este é o meu quarto. Cheguei antes, como você pode ver. Logo, é você que vai embora. Cruzou os braços aos pés, separados por alguns bons centímetros. Pés bem grandes. Talvez tamanho 43 ou 44. Por que isso importava? Pois eu não vou sair daqui. Eu me sentei na cama. O bico do sapato que eu ainda segurava espetou minhas costelas. Silencioso e sinuoso, feito uma pantera de frente para sua caça, Nicolas se aproximou da cama. Eu devia ter me levantado e o enfrentado. A questão é que meu cérebro entrar em descanso de tela e se recusava a reiniciar. Era muito bela e bronzeada para absorver. E a tatuagem na parte interna do braço esquerdo tinha algum significado especial. Ou ele apenas curtir o desenho da bússola negra de traços elegantes que ganhava vida a cada respiração? Uma gotinha de água reluzia bem na ponta da agulha negra. E eu me flagrei querendo secá-la com a pontinha do dedo. A língua seria ainda melhor. Melissa, você precisa ir embora. Sua voz, imperativa e impaciente, me salvou daquele vortice de pensamentos errantes. Já disse que não vou. Bati a mão no eledrão fofo. Estou exausta. Eu paguei pelo quarto. Mas fique à vontade. Apontei para a porta. Seus traços se moldaram em uma carranca aborrecida. E por um instante maluco eu pensei que Nícolas me atiraria sobre um ombro largo escopido com muitas horas de academia. E me jogaria para fora do quarto. Tenho quase certeza de que algo parecido lhe ocorria. Pela maneira como sua íris se inflamaram. Mas os rumos de seus pensamentos devem ter mudado. Porque os cantinhos de sua boca se elevaram. Com prazer. Sem nenhuma cerimônia ele soltou a toalha que lhe cobria os quadris. Com o puxão decidido e voltou a friccioná-la no cabelo. De modo que eu fiquei cara a cara com seu enorme... O que você está pensando? O que você está fazendo? Gritei. Tentando ocultar com a sandália a visão daquela parte dele que eu definia como um homem. O que você sugeriu? Ficando à vontade. Vermelho até a raiz dos cabelos. Quente de indignação. E outra coisa que não tive tempo de averiguar. Eu me levantei da cama. Que subitamente parecia feita de lava. Não foi isso que eu quis dizer. Protestei. Quer fazer o favor de se cobrir? Eu devia. É o que os meus instintos me dizem para fazer. Mas aí eu estaria sendo educado. E você não quer isso. Lembra? Ele tornou a esfregar o tecido fucudo no cabelo úmido. Indo até amá-la sobre o suporte cuja existência só agora eu notava. Jogou a toalha no chão e se curvou para trabalhar no cadeado. Eu não queria olhar. Essa era a última coisa de que eu precisava naquele momento. Embora eu não soubesse exatamente o que queria naquele momento. Mas meus olhos foram arrastados para o desenho em tinta negra na parte interna do bíceps esquerdo potente. O direito é igualmente forte, mas não havia tatuagem ali. Eu conferi duas vezes. Também procurei mais desenhos nos ombros largos, no relevo das costas, no côncavo, do traseiro de aspecto rígido, nas coxas poderosas e até nos calcanhares. Disse, não, mais nenhuma tatu. Distraída, me perguntei qual seria a sensação de encaixar meu corpo cansado naquela musculatura de aparência tão quente. Deixar minhas mãos se aventurarem por todo o ar. O que diabos eu estava pensando? E eu acho que houve um engano. Eu me apressei em apanhar a bolsa sobre a cama. Nos colocaram no mesmo quarto. Sério? Eu não tinha pensado nisso. Ironizou, me observando sobre o ombro. Vou descer e verificar o que aconteceu. Só preciso me trocar antes. Você pode ficar e continuar assistindo ao show. Eu faço isso, digo. Ir à recepção. Não assisti ao seu show e um... Então tá. Estava com uma sandália no pé e outra na mão. Enganchei a alça da mala no braço e voei porta fora. Minha respiração saía aos trancos. Pesada, trêmula, parei diante do elevador no instante que as portas se abriram e o cara da recepção desceu colidindo em cheio comigo. O sapato e minha bolsa foram para o chão e eu só não me juntei a eles porque a parede me amparou. Senhorita Melissa, me desculpe. Ele se ajoelhou recolhendo meus pertences às pressas. Eu acabei de perceber que cometi um terrível equívoco. O quarto ao qual designei a senhorita já foi preenchido. Isso não devia ter acontecido. Eu a coloquei em uma suíte superior. Espero que o conforto do quarto seja o bastante para apagar qualquer constrangimento. Eu duvidava de que algo fosse capaz de apagar o que eu acabara de ver. A imagem de Nicolas nu, molhado e quente parecia tatuada em minha retina. O rapaz carregou minha mala até o quarto certo e se desculpou outra vez antes de me deixar sozinha. Ainda estava trímula quando parei no minibar e apanhei uma garrafinha de vodka. Hum, whisky? Corrigi após provar um gole. Pensei em ligar para a Fabiola e contar o que havia acontecido. Mas me lembrei de que também terei que mencionar Fred. Falar sobre o assunto era a última coisa que eu desejava. Então me deitei na cama. Ainda vestida só vendo todo o conteúdo da garrafinha de whisky. Como se com isso pudesse drenar as emoções de dentro do coração. Uma ilusão tão fraca que não se sustentou por mais de três segundos. A bebida afrouxou meus músculos reteçados. Mas não teve muito efeito sobre o zumbido irritante em meus pensamentos. Por isso liguei a TV. Aumentando o volume até que não pudesse mais ouvir algazarra em minha mente. Juro que fiz tudo o que pude para me concentrar no que acontecia na tela. Mas nem distidão conseguiu capturar minha atenção. Na ficção a mocinha se perde do herói. Antes de encontrá-lo em um apoteótico final. E tudo acabar em uma dança apaixonada. O herói nunca se casa com outra garota. O herói nunca engana a mocinha por um ano inteiro. Não engravida outra mulher. Eu não teria o mesmo final feliz. Então desliguei a TV. Para impedir que Baby e Johnny também tivessem o seu. E fui para o bar outra vez. Voltando para a cama com todas as garrafinhas que eu pude encontrar. Eu sabia que não devia beber muito. Precisaria estar inteira na reunião com João na manhã seguinte. E no almoço com Camila Boinho. Não podia me dar o luxo de me encolher em um canto e chorar. Permitir que a derrota me consumisse. E assim espantasse minha criatividade. Freire tinha arrasado com meu coração. Meu orgulho. Eu não ia deixar que fizesse o mesmo com a minha carreira. Nicholas dissera muita coisa estúpida naquele voo. Mas isso porque ele era um idiota. Não podia evitar. Um idiota com um corpo delicioso. No cérebro tratou de me mostrar. Todos os ricos detalhes. Da bela anatomia. Sobretudo as costas generosas. A tatuagem elegante. As covinhas na... Onde eu pretendia chegar mesmo? Me perguntei. Sorvendo um grande gole de vodka. Não. Whisky de novo. Corrigi. Sentindo a bebida queimar no fundo da garganta. Ah sim. Ainda que Nicholas fosse idiota e lindo. Tinha dito algo relevante durante a viagem. Você não devia dar tanto poder a ele. E eu não ia. Não permitiria que Fred estragasse mais nada. Nem ele nem homem algum. Jamais voltaria a me envolver emocionalmente com outra pessoa. Nunca mais permitiria que alguém tivesse o poder de me ferir daquela forma. A partir daquele momento eu me tornaria uma rocha impenetrável. Mantendo meu coração escondido sob um iceberg. Eu seria... Eu seria o Nicholas Cassani de Seios. Eu era boa nisso. Não. Não em ser parecida com o Nicholas. Deus me livre. Mas havia aprendido a continuar respirando mesmo com um punhado de cacos afiados no lugar de um coração. Era ótimo empurrar tudo aquilo que eu não era capaz de lidar para um canto escuro da alma. Onde raramente me permitia revisitar. Fora o que eu fizera dois anos atrás. Era o que eu ainda fazia. Eu me revesti na cama e algo espetou minha bunda. Surpresa e muito confusa, examinei as três garrafinhas sobre o dedrão branco. Todos vazias, hum. Isso explicava por que o quarto girava tanto. Me deixando com a sensação de estar deitado sobre as turbinas de um jato ligados na potência máxima. Ixo, vai doer amanhã. Resmunguei, empurrando as garrafinhas para fora do colchão. Apaguei antes mesmo de elas atingirem o carpete. O carpete. Querida, você está parecendo um zumbi. Papai diz na calçada em frente ao prédio da agência. Sérgio, não seja implicante. Mamãe olha feio para ele. Mas me analisa com mais atenção. Você realmente parece cansadinha. Quando foi a última vez que teve uma noite inteira de sono? Foi antes de Fabiola começar a sair com o tal David. Os dois estão na fase de transar a qualquer hora em qualquer lugar. Paredes finas e estúpidas. Voltar para a casa dos meus pais começa a parecer boa ideia. Por mais que eu ame Fabi, não gosto de acompanhar sua vida sexual tão esperto assim. Não lembro, mas vou ter folga na segunda. O que vocês fizeram hoje? Bem, não muita coisa. Mamãe enlaça o braço no meu e começa a me conduzir pela calçada. Hoje é dia dos professores. Deveremos ter conselho de classe. Mas a diretora resolveu aproveitar a janela para detetizar o prédio. Estamos com uma infestação horrível de formigas. Aproveitei a folga para fazer uma limpa no jardim pela manhã. Depois, o seu pai e eu fomos até o shopping. Ele queria comprar uma furadeira nova, mas não gostou dos preços. Aí, como estávamos aqui perto, os lábios do meu pai se esticavam, sob o bigode escuro. Resolvemos dar uma passada e perguntar se você tem tempo para nos acompanhar em uma pizza. Eu preciso estar no salão de festas daqui a duas horas, mas acho que dá tempo. Meu pai cutuca minha mãe com o cotovelo. Não falei? Filha minha nunca recusaria pizza. Então, se volta para mim. Pensamos naquela pizzaria que você adora desde criança. Ah, pai, seria um sonho, mas ela fica do outro lado da cidade. Eu conheço um lugar bacana no caminho do salão. Deve estar pouco movimentada a esta hora. E eu terei um pouco mais de tempo com vocês. Meu pai sorriu. Indico o carro no final do quarteirão. Eu me sentei abruptamente, a mão espalmada sobre o peito ofegante. Dateando na escuridão, procurei o celular no criado mundo. Meus dedos tremiam sobre a tela ao tentar fazer a chamada. E me pareceu uma eternidade, até que ela completasse e alguém atendesse. Mãe! Apertei o telefone, como se em vez do aparelho pudesse abraçar. Para a sala com força. Sua mãe está dormindo. Meu pai cochichou. São quatro e cinquenta da manhã, querida. Soltei um suspiro, empurrando os cabelos para longe do rosto. Pai, desculpa. Eu não vi as horas. Só queria falar com vocês antes de começar o trabalho. Meu dia vai ser cheio hoje. Ouvi o fafalhar de lençóis sendo empurrados para o lado. Depois, seus passos e uma porta se fechando suavemente. Filha, acho que você deve diminuir o ritmo. Tem testado seus limites nesses últimos dois anos e precisa parar com isso. Encontrar um ponto de equilíbrio. Ou não vai aguentar. Outro dia, assisti um reportagem sobre essa síndrome. É um nome em inglês. De quando o cérebro pifa. Burnout. Ajudei. Caindo de costas no travesseiro e sentindo muita falta do corpinho peludo de Locke. Enroscado no meu. Isso mesmo. Esgotamento físico e mental. É coisa séria, meu. Com a cabeça não se brinca. Você sabe disso. Uma batida na porta me fez gemer no escuro. Eu estou bem, pai. Juro. Ou ficaria em algum momento. Estão batendo na porta. Vou ter que desligar. Mas pretendo ir visitar vocês hoje à noite. Antes de ir para o evento. Ele estalou a língua. O que eu acabei de dizer? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Eu ri, garantindo a ele que estava longe de sofrer um burnout antes de desligar e tatear a cabeceira da cama. À procura dos botões da central de comando da iluminação. Não encontrei. Então lancei as pés para fora do colchão. O que foi péssima ideia. Meu cérebro pesava cerca de uma tonelada. Ondas violentas o jogavam de um lado para o outro. Todo o restante de mim parecia ter caído dentro de um moedor de carne. E essa não era a notícia ruim. Todo o álcool que eu tinha ingerido não derretera meu cérebro. Nem afogar as lembranças da noite anterior. Nas águas turvas do esquecimento. Gemendo, me arrastei até a porta. Tropeçando em algumas garrafinhas pelo caminho. Senhorita Melissa, está tudo bem? Era o mesmo rapaz da noite passada. O que me colocaram no quarto errado? Sim, claro. Apoiei a cabeça latejante na porta. Por que não estaria? Um dos hóspedes ligou para a recepção. Ele ouviu gritar como se lutasse por sua vida. Fez aspas com os dedos. Ah, que merda. Era por causa daquilo que eu nunca dormia com ninguém. Nem mesmo na casa de... Segurei o pensamento bem ali. E me concentrei no rapaz de uniforme e cor de vinho. Inventando que havia me assustado com a barata. Percebi tarde demais que devia ter inventado um agressor. Pois o cara iniciou um discurso inflamado sobre o hotel. Segui fielmente o cronograma de detetização. E que entraria em contato com a empresa que prestava serviço. Exigindo explicações. Quando finalmente consegui me livrar dele. Já eram quase 5h20 da manhã. Era melhor me arrumar. Pensei ao rastejar para o banheiro. Repassando mentalmente o pouco que me lembrava da agenda daquela quinta-feira. Convencer João Pinotti de que eu podia fazer sua exposição. Brilhar mais que o sol. Retornar à cidade a tempo de almoçar com Camila Bueno. Dar um pulo na casa dos meus pais. Apagar meu ex-namorado o coração antes de cair na cama. Eu me encolhi com o último item. Tudo bem. Uma coisa de cada vez. Disparei para fora do elevador. A mala saltitando pelo sétimo andar de um jeito irritante. Gabriela sentada à sua mesa. Levantou os olhos escuros atrás do balcão. Ao me ver passar pela recepção. Mas a Lígia continuou deslizando pela ponta das unhas pintadas de roxo. E aí? Como é que foi? Perguntou entediada. Consegui o contrato. Só não sei se isso é uma coisa boa. João Pinote era bom. Eu não entendia nada de arte. Então era melhor não mencionar os quadros. Embora eles talvez voltassem para assombrar meus sonhos. O problema é que a nova promessa do mundo das artes era um pé no saco. Não seria nada fácil trabalhar com ele. E nem era porque a primeira coisa que ele me disse na reunião foi. Ei! Por acaso a gente já transou? Você me parece familiar. Quando eu respondi que não. Da maneira mais profissional que pude. Ele adicionou um cínico. Estaria aberta a possibilidade? Eu podia lidar com idiotas. Fazia isso sempre que pegava o ônibus. E topava com o Nicolas Cassani. Adicionei depressa. Mas o principal problema do rapaz de estatura mediana e barba estilo lenhador era seu temperamento. Ele tivera um verdadeiro ataque de diva. Incluindo gritos, choros e coisas atiradas contra a parede. Assim que eu alertei de que não conseguiríamos o alto de vistoria do corpo de bombeiro. Se ele insistisse na ideia de usar fogueiras reais em um local fechado. Mas acabou assinando o contrato. E eu ainda não conseguia me decidir se era sorte ou um golpe de azar. De sua mesa, Fabiola me viu chegar. E parou tudo que estava fazendo para pular na minha frente. Você não vai acreditar. A simpatia funcionou para nós duas. Olha. Ergueu a mão esquerda um anel de brilhantes reluzindo no anular. Você está noiva? Só tem a mala que tombou para trás. Ah. O Alan foi me pegar depois da formatura e me pediu em casamento. Ela levantou a mão, rodopiando, fazendo Dennis rir e André revirar os olhos. Eu vou casar. Nem acredito nisso. Ninguém aqui acredita. André murmurou carrancudo. Ela me encarou como se ele tivesse dito que a perfumaria da Versace era melhor que da Guerlain. Você só está com inveja porque a partir de hoje eu sou uma mulher seriamente comprometida. E continuou se voltando para mim. Tentei te ligar para contar, mas só dava caixa postal. O Alan ficou tão empolgado com a ideia de dividirmos a vida que já levou algumas coisas para lá. Pois lá para casa. Eu quase disse não, mas aí lembrei que o Fred ia pedir sua mão e eu ia ficar sozinha naquele apartamento enorme. Então aceitei. Vamos morar juntos. Pisquei por um minuto inteiro. Ah, isso é maravilhoso, Fabi. Fabi e Alan iam se casar, dar o próximo passo do relacionamento. Quem sabe agora ele parasse de bancar o idiota e finalmente se tornasse o homem que Fabiola merecia? A notícia ruim era que eu teria que encontrar um novo lugar para morar. De maneira alguma eu ia melar o romance da minha melhor amiga. Voltar a viver com meus pais seria um problema. Era preciso tomar três ônibus e uma van para ir e voltar de trabalho. Motivo pelo qual eu acabara indo morar com Fabiola para começo de conversa. Como eu ia pagar o aluguel de um quarto ou coisa parecida se mal conseguia manter a conta do celular em dia? Tive uma ideia genial. Ela parou de girar sorrindo de orelha a orelha. A gente podia fazer um casamento duplo. Imagina que coisa mais fofa. Quando você vai ver o Fred para ele poder te pedir em casamento? Evitando seu olhar, segurei a alça da bolsa e me dobrei para endireitar a mala. O Fred me procurou ontem no aeroporto. Por que você não me contou logo? Sem aviso, ela apanhou minha mão esquerda com tanto ímpedo que a mala tornou-a ir para o chão com um baque surdo. Mas sua animação esfriou quando não encontrou nenhum anel em meu anular. Elevou o rosto às sobrancelhas bem desenhadas, quase unidas. O que aconteceu? Nada importante. Puxando a mão com delicadeza, peguei a mala e fui para a minha saleta, com a esperança de que Fabiola entendesse que eu não queria falar sobre o assunto. Por um momento, esqueci com quem estava lidando. Ela passou por trás de mim antes que eu pudesse fechar a porta e se deixou cair em uma das cadeiras, fazendo uma careta assim que a amostra de tecido sobre o assento lhe espetou a bunda. Você disse não? Puxou a cartela e a atirou sobre o tampo da mesa. Não, ele não fez o pedido para mim, Fabi. Ela não compreendeu minha delicada escolha de palavras. E para que ele foi até o aeroporto se não era para fazer um gesto romântico? Tem certeza que ele não deixou alguma coisa subtendida e você não percebeu? Porque é a sua cara fazer isso, Mel. Me conta exatamente o que foi dito, palavra por palavra. Pendurei a bolsa na cadeira e acomodei o notebook na mesa. Não lembro direito, Fabi. Acho que eu mandei ir para o inferno. Depois que ele me contou que ia se casar com outra mulher e que eu fui amante dele esse tempo todo. O silêncio que se seguiu me deixou preocupada. Mas então ela se levantou tão depressa que por pouca poltrona não tombou para trás. Ele o quê? Ela está grávida. Dei de ombros puxando de dentro da bolsa a pasta com o contrato assinado por João, enquanto contava resumidamente o que havia acontecido na noite anterior. Você poderia pedir para a Gabriela tirar uma cópia autenticada no cartório? Estendi o documento. A boca da minha amiga se abriu tanto que quase pude ver o belo trabalho do canal que ela tratara no ano anterior ao apanhar a pasta rígida. Eu vou matá-lo. Fabiola apertou o plástico até reduzi-lo a um canudo longo. Homens do tipo de Fred deviam ser castrados toda vez que machuca alguém. Só dá para castrar um homem uma única vez. Assim na lei. Para você ver a injustiça do mundo. Apontou o canudo para mim, revoltada. Eu vou dar uma surra no canalha. Com isto aqui. Brandiu a pasta enrolada. Acabei rindo. Obrigada, Fabi. Você é a melhor amiga do mundo. E não tenho dúvida de que também seria uma capanga excelente. Mas não preciso de nada além de me concentrar no trabalho. Ocupar a mente com algo produtivo. Era melhor a fazer, ainda que menos divertido, que fantasiar a castração do meu ex. Frustrada, ela tirou a pasta agora torta sobre a mesa e se largou na cadeira. Algo semelhante ao horror, empalidecendo seu rosto. Ah, meu Deus. Tocou a base da garganta. Você não está noiva e eu concordei em morar com a Alain. Não tem nada de errado nisso. Garantear ela com sinceridade. Vocês vão casar e querem ficar juntos. É natural. Sim, mas eu não quero que você se mude. Seus olhos marejaram. Você não tem que se mudar. Vamos ser felizes juntos. Nós quatro. Eu, o Alain, você e o Loki. Nada precisa mudar, né? Dando a volta na mesa, encostei os quadrinhos no tampo e agarrei sua mão gelada. Fabi, ninguém começa um casamento com a melhor amiga morando no quarto ao lado. Vocês precisam de privacidade. Eu vou arranjar outro lugar para morar. E está tudo bem. De verdade. Seu lado inferior tremeu. Coloquei um sorriso corajoso na cara. De verdade. Eu estou feliz por você. Apertei seus dedos. E você vai ficar feliz por mim. Quando souber quem me ligou ontem, um pouco antes de eu embarcar. Contei a ela sobre a ligação de Camila e tudo que havíamos conversado. Seu rosto foi de absoluta tristeza para a mais incrível exultação em um átimo de segundo. Infelizmente, durou só até eu mencionar o estudo de casamento, o número de convidados e o prazo que teríamos. Mas você só enrolou a moça ao topar essa maluquice, né? Fabi, eu lhe empaleteceu. Porque não existe nenhuma chance de a gente conseguir um casamento desse porte em três meses. Eu falei sério, Fabi. Me encolhi, as mãos caindo sobre as coxas. Era isso ou a Camila Bueno ia procurar outra agência para cuidar do cerimonial. Em que merda você começou, mas uma cabeça despontou na porta aberta. Acabei de ouvir o nome de Camila Bueno na minha agência? Questionou Sônia, entrando na sala à espera de uma explicação. Comecei com o encontro com o João e a assinatura do contrato. E fui, o mais coesa possível, relatar a possibilidade de conseguir um contrato com Camila Bueno naquela tarde. Interrompi a narrativa ao ouvir o rangido e, assustada, percebi que era o rosto rígido da minha chefe, resmungando o protesto ao sorrir. Coisa que não acontecia desde, bom, eu não sabia. Talvez desde que a queda do meteoro que extinguiu os dinossauros. Bem, Melissa, você me surpreendeu de maneira positiva. Comentou os olhos dardejando e eu não tinha dúvida de que, em sua mente, ela abria uma planilha do Excel. E se separava em colunas todos os benefícios que o casamento de Camila traria a Luri. Sem esquecer o saldo astronômico. Muito bem. Consiga Camila Bueno e então vai merecer ocupar o cargo de produtora de eventos da Luri. Senti os olhos de Fabiola dispararem em minha direção. Tudo o que fiz foi continuar observando minha chefe, esperando alguém gritar que era uma pegadinha. Quando ninguém da TV apareceu, dei um passo à frente. Está falando sério? Você sabe que eu nunca brinco. Consiga esse contrato e vai ser promovida a produtora. Seus olhos então se apertaram. Mas caso você cometa um erro nesse almoço e perca Camila Bueno, usando o nome da Luri e eventos, bem, não precisa se dar o trabalho de voltar. Sem dizer qualquer outra palavra, me deu as costas e foi para sua sala parecendo flutuar. Parte de mim começou a tremer com a ameaça da demissão, mas preferi focar minhas energias no que ela nunca havia dito antes. Se eu conseguisse, Camila seria a nova produtora. Puta merda, Mel. Fabiola se lançou sobre mim, me sufocando com um abraço. Até que, enfim, ela vai te promover. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A realização de um longo e exaustivo trabalho finalmente seria recompensada. Depois de dar o sangue pela agência, minha chefe finalmente me promoveria. Meu corpo todo pareceu mergulhar em crime morno, os lábios se destendendo sem que eu pudesse reprimi-los. Eu seria quem seria, quem sempre sonhara. Melissa Gouveia, produtora de eventos, soava bem, soava bem demais. Mas, melhor que tudo isso, seria o novo salário. Eu não teria mais que escolher entre pagar a conta de água, comprar o salmão que o médico recomendara para a dieta da mamãe ou seu remédio caro para memória. E tudo o que eu tinha de fazer era conseguir que Camila Bueno assinasse na linha pontilhada e depois organizar o casamento do século em apenas 12 semanas. Certo? Uma coisa de cada vez. A gente precisa sair para comemorar. Fabiola me soltou. Então, a empolgação murchou um pouco. Mel, sobre o que aconteceu com o Fred? Não, está tudo bem. Cortei gentilmente, me afastando dela com a desculpa de ligar o computador. Eu estou bem, sério. Não minta para mim, nem para si mesma. Ela murmurou, deixando a sala. Eu não estava mentindo. Nem sequer teria tempo para isso. Pensei ao me sentar na cadeira, esperando que o computador ganhasse vida. Tinha poucas horas para bolar uma estratégia para impressionar Camila. Precisava daquele contrato mais que qualquer outro. Não devia ser difícil, afinal, ela me procurara. Eu seria promovida, de maneira alguma perderia aquela chance. Eu não me chamava Melissa Gouveia. Em meio ao turbulhão que minha mente se tornara, percebi que a promoção simbolizava muito mais que cuidar da minha família. Quatro vezes maior que meu atual salário, o de produtores seria suficiente para manter meus pais e ainda sobrarei para alugar um lugar pequeno só para mim. Quem sabe ali pelo bairro mesmo, assim eu poderia manter um olho em Alain e ainda ficar perto da Luri. A lembrança de Dante carregando caixas da manhã anterior explodiu em minha mente, como trovão. Ah, meu Deus! Talvez eu não tivesse que deixar o edifício, apenas o apartamento de Fabi. Sem perder tempo, puxei o celular do bolso e digitei o nome da tela, o nome da tempo na barrinha de pesquisa do Google. Cliquei no conjunto de números que apareceu na tela, espremendo o telefone entre a orelha e o ombro para alcançar o bloquinho de notas na bolsa. Tocou quatro vezes antes que alguém atendesse. Oi, bom dia! Eu disse apressada. Eu gostaria de falar com o Luna Braga, por favor? Eu gostaria de falar com o Luna Braga, por favor.